Se eu for te contar que não foi só esse caso, ontem que Valadar estava quenteura, quente fervendo, quente pelando, teve também uma outra situação já no Distrito Industrial, onde a Polícia Militar também conseguiu prender duas pessoas. Segundo informações, elas invadiram o restaurante e lá no restaurante conseguiram furtar várias ferramentas e também alguns materiais que é de uso, carnes e outros cereais. Segundo informações, eles foram até uma borracharia na região do Distrito Industrial, também furtaram ferramentas e aí o funcionário do restaurante conseguiu ver aquele buraco na parede e aí acionou a Polícia Militar que em um breve rastreamento na região conseguiu localizar essas duas pessoas que usavam esse material. Já tinham vendido grande quantidade, segundo informações, é para uma pessoa ali da região mesmo, mas que não foi encontrada e a Polícia conseguiu recuperar alguns objetos que já foram entregues aí para os donos, Nico. Então, a criminalidade está solta, mas a Polícia não para de trabalhar, Nico. É, Tomás, o furto é uma coisa curiosa, né? O furto pode acontecer por ser envergonhice mesmo, ele pode acontecer para sustentar algum vício, mas ele pode ser também decorrente daquilo que a gente chama aí pela ciência de cleptomania. Tem gente que tem essa doença de furtar. Porque eu vou te contar um negócio, levar uma panela, um carrinho de mão, é de aborrecer, Tomás. Não deve levar nada, a verdade é essa. Mas a pessoa vai responder e sabe também, quem pratica isso sabe que depois lá vai ter um princípio lá no direito penal processual que vai falar assim, ah, esse crime aí, isso não serve para nada, não, esse trem que furtou, isso não serve para nada, né? Princípio da bagatela. Aí, o sujeito é liberado e aí vai, é duro. Obrigado, Tomás. Daqui a pouquinho você volta. Estou falando que tem de tudo, ó, um homem de 37 anos, ele foi preso depois de furtar uma roçadeira. Aí, ó, aí já é mais caro, né? É trem caro, é utilizado na limpeza urbana. Isso foi no bairro São Raimundo, aqui em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, o equipamento foi levado durante o horário de trabalho da vítima nessa terça-feira, que quando deu falta da ferramenta, foi atrás do suspeito, né? Os moradores que presenciaram a ação criminosa alcançaram, né, a pessoa que tinha catado aí esse equipamento, a roçadeira, e conseguiram, então, detê-lo até a chegada da polícia militar. O homem confessou aos policiais que trocaria a roçadeira, atenção, atenção, ele trocaria essa roçadeira aí. Quanto vale a roçadeira dessa aí, ô, produção? Olha pra mim, pavô, no negócio do Google. Antigamente era no dicionário. Tá olhando lá. Essa roçadeira aí, ele trocou por duas... Ele... trocou não. Ele disse que trocaria. É futuro do pretérito. Ele estava indo trocar essa roçadeira por duas pedras de craque. É, quer dizer, o equipamento desse porte... Aí, ó, variante R$ 600.500, de acordo com o modelo de estado de conservação. Estava trocando em duas pedras de craque. Você vê? Eu falei aqui, o furto pode ser por ser vergoíceo, não é o caso. Pode ser por sustentar um vício, parece ali, ou por cleptomania, que é uma doença. E pode ser as três coisas junto também. É.